Voltamos ao programa O Despertar da Consciência, o estudo do livro O Despertar da Consciência, do átomo ao anjo. Estou aqui num bate-papo muito bom e prazeroso com o Sr. Sebastião. Sr. Sebastião, fala pra gente, quem não conhece ou ainda não participa da doutrina espírita? Qual é a ideia que esse livro pode oferecer pra essa pessoa? A partir da questão 145 de O Livro dos Espíritos, nós percebemos que a doutrina dos Espíritos é eterna. E na Revista Espírita de 1860, no meio de setembro, Kardec reafirma, o Espiritismo está no ar, está no espaço, está na natureza, é uma lei imutável do Criador. O que era o Espiritismo antes, senão o Cristianismo? Só que agora é com outro nome. Então é o mesmo ensinamento de Jesus, mas ele tem uma função especial ou essencial nesta, ou nesse momento, ou nesse contexto, que é comentar os ensinos de Jesus para colocar esses ensinos ao alcance de todos, onde qualquer um, letrado ou não cristão, ou não tem ou não a crença, poderia receber. Porque é uma filosofia que nos consola, que nos ilumina pelo conhecimento, uma ciência que nos esclarece e uma moral que nos liberta. Ele não é uma religião em si, como muitos pensam, já que religião não é um rótulo, religião é uma conduta, é aquilo que se vive. Então ele nos dá os meios para que nós nos tornemos religiosos, que a nossa espiritualidade seja realmente plena em nossa conduta. Até porque Emmanuel mostra em uma de suas obras, na obra Servidores do Além, se o cristianismo, ou quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a Terra inteira será plenamente libertada de todo o mal, com 1% vivenciado. Então a doutrina dos Espíritos tem como proposta coletar esses fragmentos do ensino universal, do ensinamento cósmico, e trazê-los para a vida prática de todos nós, de todos os seres. Por isso que no Espiritismo, como era o desejo do estudante ainda de Pestalozzi, Allan Kardec, ou Hipólite, Leão, Denizar e Vaio, ter um campo neutro, onde não tinha prioridade nem a filosofia, nem a ciência, nem a religião, mas que todos pudessem estudar juntos, buscando, por assim, novos métodos, novos meios para que o bem pudesse proliferar em toda a humanidade. Então a doutrina dos Espíritos é esse campo, esse terreno neutro, ela estuda todos os segmentos filosóficos, científicos e religiosos, e se tornou, segundo a visão de Viana de Carvalho, a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Eu comentei com o senhor no intervalo, né, que no livro De Ânimo Firme, do irmão José, ele comenta que religião é amor no coração e caridade nas mãos. Como é que o senhor define a caridade, como o senhor explica a caridade aqui nesse livro? A partir das informações de Allan Kardec, nós percebemos que caridade é algo muito diferente daquilo que nós praticarmos há um bom tempo e revemos os nossos conceitos. Então nós vemos na obra Viagem Espírita, de 1862, que caridade é a sublimação da personalidade. E se buscarmos em Paulo de Tarso, no diálogo Cérebro que ficou sobre o amor, ele fala, mesmo que eu fale a língua dos homens, que eu conheça todas as ciências, que eu tenha fé a ponto de transportar montanhas, que eu falo até a língua dos anjos, se não tiver amor, se não tiver caridade, de nada adianta. Ele mostrou que não era conhecimento, então não é o que sabemos. E ele também mencionou, se eu doar tudo o que tenho e entregar até meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, se não tiver amor, de nada adianta. Então ele mostrou que não era dar coisas. Então, segundo Huberto Roden, não é o que sabemos, nem o que dizemos, nem o que fazemos que nos faz evoluir. É o que nos tornamos na ação. Então, Joana de Ângeles, na atualidade, fala que caridade é a autoiluminação, a autossublimação. Então nós vemos com Emmanuel que dever é dar o pão a quem tem fome. Caridade é libertar o outro da dependência desse pão. Dar a ele novas ideias, vesti-lo de novas ideias, para que ele possa ganhar o pão por si mesmo. Para o Espírito Carlos, na obra Gotas de Paz, ele fala que uma grande caridade é feita pelo mestre ao seu discípulo quando ele se mestre e prepara os discípulos para serem mestres também. Que a beneficência verdadeira é aquela que prepara o faminto para a aquisição do próprio pão. O nu a aquisição da própria roupa, o sedento a buscar a sua própria água, o enfermo a curar-se a si mesmo. Então hoje, com as palavras de Joana, há uma compreensão mais profunda da própria caridade. Não é mais dar uma cesta básica, que é um exercício de desprendimento, é um dever moral nosso não deixar o nosso irmão morrer de fome. Mas na sequência nós precisamos promovê-lo, libertá-lo da nossa dependência para que ele possa caminhar com as próprias pernas. Então, eu ia perguntar justamente isso. A gente vê muitas pessoas batendo de porta em porta, pedindo um alimento, ou pedindo às vezes alguma moeda para juntar com o dinheirinho que eles estão recolhendo, para comprar alguma comida para as crianças, para a família. Quando a gente faz essa doação, isso é o nosso dever, para que eles não sintam fome. Mas depois dessa doação, qual é o passo para que a gente chegue na caridade? Então vamos relembrar alguns mestres do passado. Então se eu der a alguma pessoa, algum ser faminto, um peixe, eu dou a ele uma refeição. Mas se eu der a ele uma vara e ensiná-lo a pescar, eu dou alimento para a vida toda. Então isso é um socorro imediato. Mas a energia que nós vamos transmitir, se nós pedimos dos outros para dar a alguém, é a energia de pedinte. O ideal seria colocarmos a mão no bolso, fazermos alguma coisa para arrecadar esses fundos, para doar energia do suor do nosso trabalho. Esse seria o ideal. Nada contra quem quer que seja, que esteja fazendo de qualquer maneira. Cada um tem a liberdade de fazer como queira. Mas conforme recomenda o Espírito Miramês na obra Apelo aos Espíritas, então seria colocar a mão no bolso ou nos colocarmos à disposição, fazermos um, de repente um evento para arrecadar os fundos, para a aquisição desse alimento, daquilo que nós queremos doar. Seria mais útil. Mas quando pedimos, nós passamos a energia de pedinte. Agora, quando alguma empresa, as pessoas se apresentam e doam espontaneamente, aí funciona melhor. Então, nós não precisamos forçar a situação ou fazer essa petição, mas provocar por nosso comportamento, pelo aquilo que nós estamos fazendo com o suor do nosso trabalho, sensibilizar alguém para que ombreiem conosco essa tarefa de aliviar a fome de imediato, mas depois dar as condições, como está no Evangelho Segundo o Espiritismo, sempre que possível, dê trabalho. A esmola humilha quem a dá e, às vezes, quem pede também, na maioria das vezes. E se a gente fizer uma situação assim, a pessoa pede a comida na porta da casa de alguém? E esse alguém tem a comida, mas ele também precisa de alguém para ajudar a carpear o quintal. Então, é válido ele oferecer a esse pedinte, olha, você me ajuda, carpindo o meu quintal ou lavando uma louça e eu te dou a comida. Essa troca é bem-vinda? É bem-vinda e esse é o começo. Então, nós já conhecemos casas espíritas, como tem pelo menos uma unidade em Coromandel, Minas Gerais, tem a sopa. Ela vai beneficiar aqueles que pedem, aqueles que necessitam. Mas quem é que faz a sopa? Eles, os necessitados. Então, são eles que vão confeccionar o próprio alimento. Eles providenciam os recursos, têm os orientadores, mas quem coloca a mão na massa são os necessitados. Eles recebem roupa limpa, eles recebem banho, o cabelo deles são cortado, eles deixam ele no jeito de trabalhadores. Então, promove o ser humano, promove a criatura para que ela possa caminhar por si mesma. Então, o ideal seria ensiná-la a aquisição. Então, eu já fiz isso muitas vezes. Então, dava alguma coisa, ou pão que ela pedia, mas tinha sempre alguma coisa para que ela pudesse fazer, para que ela não sentisse humilhada, sentisse que eu estava dando alguma coisa, mas ela ganhando com o suor do seu trabalho a coisa que ela estava pedindo. Então, isso é sempre nobre quando nós propiciamos esses meios para a pessoa se sentir valorizada. E é muito mais gostoso a gente receber alguma coisa por mérito, por ter feito algo para receber aquilo. Não receber como simplesmente por uma doação ou por pena, que às vezes é muito mais triste, humilhante. Exato. E se a pessoa não se mexer, por exemplo, se eu der a ela tudo prontinho e que ela não precise pensar, os músculos da mente dela, vamos colocar assim, vão ficar atrofiados. Então, a mente vai permanecer atrofiada. Então, se eu não der a ela meios físicos para que ela se movimente, os músculos físicos também vão permanecer atrofiados. Então, seria necessário, inicialmente, nós podemos até dar um pedaço de bolo, ela sentir o sabor e interessar-se pelo bolo, mas na sequência dar a receita. E a pessoa fala, mas eu não sei fazer o bolo, tudo bem, então fica aqui de lado e eu vou fazer a primeira vez. Aí ela experimenta de novo e vê que é a mesma receita do mesmo bolo que nós demos inicialmente. Faça de novo. Não, agora você faz e eu fico de lado acompanhando. Entendeu? Agora você segue e eu vou ensinar outros também, necessitam. É a caridade. Essa é a verdadeira caridade à luz do ensinamento universal dos Espíritos. Que ótimo. E assim também, eu acho que quem quer, tanto para quem vai receber como para quem quer doar, tem que estar preparado, os dois lados. Eu tenho que estar preparada para praticar a caridade e a pessoa que vai receber também tem que estar aberta a essa caridade. que é para fluir, né? Exato. A caridade não é só saber doar, também saber receber. Então nós vemos com vários autores, várias dicas nesse propósito. Allan Kardec já nos convidava ao conhecimento de causa e valores morais para a simples transmissão da bioenergia, a aplicação de um passo. Porque se eu não sei que os meus valores podem corromper a energia que eu vou transferir, porque os fluidos que nós vamos assimilar para transferir para o universo do outro, ele pode transformar-se e vai transformar-se fatalmente em tudo que sou, os meus vícios ou virtudes. E se eu não tiver o conhecimento de causa, como fazer, eu posso prejudicar ao invés de auxiliar. Então o conhecimento de causa e valores morais seria o essencial em quase totalidade das situações. Pouquíssimas nós conseguimos só com boa vontade inicialmente, mas precisamos desse conhecimento e quanto maior ou mais amplo for o conhecimento, mais facilidade teremos na aplicação daquilo que pretendemos. não só no exercício da caridade, doação de sair do nosso universo para os nossos semelhantes, mas saber receber a dádiva do nosso semelhante, mesmo que não a necessitamos, às vezes, naquele momento. Mas ele precisa exercitar, mesmo que nós transfiramos os recursos para outrem, que deles necessitam de fatos. Mas nós precisamos estar atentos, porque às vezes a pessoa vem fazer um gesto e se não recepcionarmos a sua conduta naquele momento, ele pode paralisar, ele pode enfraquecer, pode desanimar até. Nós temos que estar atentos no dar e no receber também. Explica para a gente um pouquinho sobre bioenergia. Bioenergia é a energia da vida. É uma coisa que tem nos intrigado, inclusive vai ser um assunto do próximo livro. Nós vamos tratar três assuntos em especial, que é evangelho, que é oração, bioenergia e alimentação. Então nós vamos ver que bioenergia, cada um traz em si uma fonte inesgotável e inestancável. E por desconhecimento disso, ele fica na dependência do passe, as nossas casas espíritas. E às vezes os passistas achando que são melhores do que eles por estender as mãos. E nem sempre na bioenergia, ou na transferência dessa energia, recebe quem está sentado. e doa quem está com as mãos expostas. Então doa quem tem mais. Então se quem está sentado tem mais valores e essa energia, ele é que está doando para quem está impondo as mãos, inclusive. Então é uma fonte inesgotável, segundo André Luiz, fluindo da nossa própria consciência, por meio da mente, do pensamento. E ao mesmo tempo nós interagimos com um oceano infindável de energias no entorno, nós chamamos de energia cósmica, de fluido cósmico, e está à nossa disposição. Tá bom, nós vamos para um intervalo rapidinho e voltamos já com mais detalhes sobre bioenergia. Música Música